Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. A partir das 18 horas, nós estamos aqui para defender os direitos que nós temos. Temos algumas obrigações, várias, que nós cumprimos, mas aqui nós defendemos os direitos que todos nós temos. Esse programa se mantém no ar via internet graças à equipe técnica da TVE. E você pode mandar as perguntas através dos seguintes endereços que eu vou deixar aí na tela para vocês. Vocês podem mandar através do nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então através do nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Agora, se você quiser assistir ao vivo o programa, basta você permanecer no site da TVE e entrar ali onde diz Consumidor TVE ao vivo. Onde diz TVE ao vivo, você entra, clica e assiste o programa onde você estiver. Está bem assim? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande, um prazer enorme mesmo, de anunciar a presença aqui no programa de uma pessoa que está comigo desde o primeiro dia do programa. que nós gravamos um piloto e que foi ao ar de tão bom que era o programa. Está comigo o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem, meu amigo. Mais uma vez, uma satisfação em participar desse programa de tanta utilidade à população do Rio Grande. Professor, esse programa se chama Consumidor em Pauta porque no dia 15 passado, nós estamos aproveitando hoje, pelo que nós estamos falando de consumidor, foi comemorado o Dia do Consumidor e o senhor foi um dos participantes da elaboração desse Código de Defesa do Consumidor. Por favor, professor. Machado Filho, telespectadores, são 31 anos de vigência de uma das melhores leis brasileiras de todos os tempos. Esta lei fez com que a população acreditasse que tem os seus direitos, que tem instituições que defendem os seus direitos. E a população que muitas vezes achava que as leis vinham só para prejudicar, se apaixonou por esta magnífica lei denominada Código do Consumidor e que tem em todos os lugares para que a população consiga consultar. É de facílima leitura, normas diretas, normas claríssimas. E eu me orgulho muito, Machado Filho, de ter participado da elaboração do anteprojeto que veio a se transformar nessa magnífica lei brasileira, reconhecida internacionalmente como a melhor lei protetiva do consumidor do mundo. Aliás, o nosso sistema de proteção ao consumidor, que começa no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, é que é o melhor sistema de proteção ao consumidor do mundo, dito por doutrinadores de fora, não por nós mesmos. Então, é uma satisfação comemorar este 31º aniversário, Machado Filho, deste nosso grandioso Código de Defesa do Consumidor. Pois é, professor. Por isso, nós ficamos imensamente felizes, porque o nosso programa é Consumidor em Pauta. Vamos fazer a primeira pergunta. Ela vem da cidade de Arroio dos Ratos e quem nos manda é o Tiago. Eu sou funcionário público e fiz um cartão de crédito consignado pelo banco onde recebo. Só que devido às dificuldades financeiras, não consegui pagar o cartão, que acabou sendo cancelado, cancelado. Entrei em contato com o banco para tentar negociar o débito e fiquei aguardando o retorno da minha gerente de contas. Porém, quando o meu salário entrou na conta, foi descontado 30% do valor líquido do meu salário. Entrei em contato com a gerente de contas, por telefone, e ela informou que estava de férias e não podia ver, mas que provavelmente era para pagamento da dívida. Entrei em contato com ela de novo, tentando resolver, mas não teve retorno novamente. A pergunta é, eles podem descontar esse valor sem minha autorização e sem aviso prévio? Podem, professor? Tiago, você me causa uma dúvida na sua pergunta, porque bem no início você fala em cartão de crédito consignável. Eu não entendi. Será que não é empréstimo consignável? Se é empréstimo consignável e você autorizou para descontar em conta corrente, eles podem descontar até o valor de 30%, que é aquele valor máximo que se pode mexer. Agora, se você usou essa expressão e ela não é correta porque é simplesmente um cartão de crédito normal, eles não podem mexer na conta salário. É proibido mexer na conta salário. Só um juiz de direito pode sacar da conta salário sem autorização do credor dessa conta, que é você, Tiago. Então a coisa não está muito bem esclarecida. Tente novamente falar com a sua gerente de banco, mostre a ela que você tem algum conhecimento e se não resolver, procure o PROCON aí de Arroio dos Ratos, se não tiver PROCON lá na Defensoria Pública ou até no Fórum, aí procure falar com o Ministério Público aí de Arroio dos Ratos, porque me parece que a coisa não está bem esclarecida, Tiago. E se é conta salário, volta a afirmar. Ninguém pode mexer a não ser o juiz de direito. Está bem, meu amigo? Obrigado pela pergunta. Essa pessoa agora pede para não ser identificada. Ela gostaria de saber se a mãe abrir uma conta poupança conjunta e solidária junto com sua filha e ela vir a falecer. A sua filha poderá movimentar a conta, fazer transferências, saques ou a conta é bloqueada após o falecimento e só poderá ser movimentada após um inventário? Não, telespectador anônimo. A não ser que vocês tenham aberto a conta que necessita da anuência das duas. Aí vai faltar a sua mãe que faleceu. Agora, se a movimentação de conta é por uma ou por outra, você pode continuar movimentando, sim, e aí você zera a conta, né? E aí, depois, se você tem alguém para dividir alguma herança da sua mãe com você, é bom. Eles vão dizer, ah, tinha dinheiro da mamãe lá, você tem que dividir conosco. Mas você tem conta conjunta com ela e se é individual, o placar da conta, o movimentar a conta, você pode movimentar e até zerar essa conta, tá? Telespectador anônimo, não há impedimento algum, tá bom? Tem umas perguntas que são um pouco longas, as pessoas fazem as perguntas longas e eu acabo lendo porque é obrigação minha ler aqui as perguntas. Mas, se puderem fazer a pergunta mais recentemente, por favor. Tem a pergunta da dona Mariana, ela disse que no final do ano passado, ela pesquisou a internet o contato de empresas que realizam serviços de entupimento. Entrei em contato com uma delas e solicitei orçamento. Um funcionário foi até o local e me passou o valor de R$ 90,92 para sucção de resíduos, R$ 72,00 para uso de hidrojato por metro linear, aliás, R$ 92,00 para sucção de resíduos e R$ 72,00 para uso de hidrojato por metro linear de cano. Autorizei o serviço contratado com hidrojato. Afinal, fui surpreendida com o valor de R$ 6.201,82, referentes a mil metros de resíduos. Fiquei horrorizada, mas não vi outra ação, outra opção e paguei pelo serviço. Mais tarde, meu marido me provou, através de cálculo de metragem, que era impossível eu ter toda essa litragem nos canos. Paguei pelo uso excessivo do hidrojato. Busquei o PROCON, que relatou um caso parecido com o meu. No entanto, a pessoa não realizou o pagamento no ato e conseguiu baixar de R$ 6.000 para R$ 1.000. Acabei não levando o caso adiante, porque o PROCON solicitou a planta hídrica do meu imóvel. Eu teria que contratar um engenheiro para atender a solicitação, mas um gasto. Outro agravante é que não me forneceram a nota fiscal. Há algo que eu ainda possa fazer? Alguma possibilidade de reaver parte do valor? Pergunta a Mariana, professor. É, Mariana, eu, quando fui coordenador das promotorias de defesa do consumidor aqui na capital, uma das maiores queixas dos consumidores era com essas empresas. Você falou de entupimento, de desentupimento. Porque, por incrível que pareça, telespectador, eles cobram pela metragem do cabo que entra no cano. Ora, se o cabo dobrar lá dentro, eu vou ter que pagar. Isso é o maior abuso, Mariana. Você deveria ter se informado antes, porque há inúmeras reclamações contra essas empresas que não prestam os esclarecimentos devidos ao consumidor. E o consumidor fala, ora, seis mil reais? Mil metros? Mil metros é um quilômetro. Será que você tem um quilômetro de canos? É óbvio que não. Agora, você concordou, Mariana, você pagou. Agora, o que você vai ter que fazer? Procurá-los para fazer um acordo, para lhe diminuir, lhe devolver dinheiro, ou entrar com uma ação judicial contra eles, dizendo que você foi ludibriada, mas você não era para ter pago. Então, você arrumou um complicador. Aquele que não pagou conseguiu abatimento. Não, eu não vou pagar, vocês entram em juízo para me cobrar. E eles não entram, sabe, Mariana? Eles não entram em juízo, porque são atividades ultra abusivas. Ah, você reclamou bem no PROCON. Agora, o PROCON quer que você leve lá, planta hídrica. Você vai gastar com o engenheiro. Quer dizer, você está trazendo mais gasto para você mesmo. Procure essa empresa. Diga a eles, olha, eu vou entrar com uma ação judicial. Eu não vou contratar advogado, porque até 20 salários mínimos, eu posso entrar no Juizado Especial Cível e vocês vão se incomodar. Vocês vão se incomodar. E aí, se eles não quiserem um acordo, entrem em juízo contra eles, Mariana. Dizendo que você foi ludibriada, que você não foi informada. E eles estão ferindo o direito de informação que você tem no artigo 6º, inciso 3º do 4º de Defesa. Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo. É bem rapidinho o intervalo. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Tenho um prazer muito grande de estar conversando aqui com o professor Cláudio Bonato e é para ele que eu vou fazer a próxima pergunta. Ela nos foi enviada pelo Vanderlan. Eu estou prestes a completar 80 anos. Eu recebia meu benefício por um banco e há vários anos venho pedindo, quando tem margem, refinanciamento dos vários contratos que tenho. Agora resolvi mudar de banco. Foi pedido para o INSS a portabilidade para outra instituição. Foi feito tudo o que é necessário, só que ficaram dois contratos com outro banco. São consignados, mas desde o início estão como empréstimo pessoal. Exatamente os dois de maior valor. Um de R$ 689,73 e outro de R$ 540,16. Como recebo no quarto dia útil, eu fiquei devendo esses valores. O que eu posso fazer para trazer os dois contratos para o novo banco, professor? Vanderlan, a portabilidade de dívida, segundo a lei, você escolhe o banco que a taxa de empréstimo é menor e você solicita a este banco, por você escolhido, que faça a portabilidade das suas dívidas em outro estabelecimento bancário. Não é parcelado. É toda a dívida que está naquele banco que vem para cá. Você diz na sua pergunta que pediu para o INSS fazer a portabilidade? Não. Quem pede a portabilidade é você. Para uma instituição financeira que lhe agrade, que os juros são menores, e todos os contratos que você tem vêm para aquele banco. Então, não pode ficar aí fatiado. Veio para cá, alguma parte, ficaram dois lá. Tem que vir todo. Vai lá para lá com o gerente desse novo banco e peça para trazer os dois contratos. Se não, Vanderlan, você pode reclamar no Banco Central, né, meu amigo? Pois a lei diz que vêm todas as dívidas. Como é que fica? Duas, dois contratos pendentes lá. Está errado isso aí, viu, Vanderlan? Faça isso, Eduardo. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta agora que é extremamente longa. Eu, inclusive, já pedi aqui para as pessoas que façam a pergunta um pouquinho mais curta. Essa pergunta é a da Débora, e ela começa a pergunta dizendo eu e minha mãe sempre assistimos os programas de vocês. Sempre recebi o salário por uma conta salário. E aí vai, professor. Como a pergunta é muito longa, Débora, eu já enviei para o professor Bonato e ele vai responder a sua pergunta. Débora, a conta salário, segundo a lei, é isenta de qualquer tarifa. Você não tem que pagar nada. O empregador, você diz ao empregador que a sua é o estabelecimento bancário e o empregador deposita lá. Não tem qualquer taxação. sem que você ou a sua mãe peça ou abra uma outra conta e comece a lhe cobrar tarifa. Não está cheirando bem isso, não. Você não é obrigada a aceitar essa nova conta porque você quer só a conta salário que é isenta de qualquer tarifa, como já. vá falar com o gerente desse banco, diga que você não queria e não quer aquela outra conta, que só quer a conta salário, e que se eles não resolver isso, você vai reclamar no Banco Central e entrar com uma ação judicial no Juizado Especial Cível contra esse banco. porque sem a sua autorização, sem a autorização da sua mãe, eles não poderiam abrir outra, senão a conta salário, que é, volto a frisar, isenta de qualquer tarifa, tá, Débora? Faça isso mesmo. Tem uma pergunta aqui do senhor Jorge. Ele diz o seguinte, professor. A empresa Vivo me disse que tem uma conta de telefone em meu nome de 2001. Aí eu lhe pergunto, como posso ter uma conta se nunca tive nada com a empresa Vivo? E outra coisa, a empresa Vivo não começou a operar em 2003? É a pergunta do Jorge. Ligue para isso, Jorge. O que é isso? Alguém abriu o seu nome, ou eles adquiriram, não é? Lá, a porteira fechada da empresa que eles adquiriram os direitos e obrigações, não é? Nem se preocupe com isso, duvido que eles... Agora, se cadastrar você no SPC, Jorge, você pode entrar com uma ação por dano moral contra ele, tá bem? Manda uma correspondência para eles, não reconheço essa conta, porque a empresa, inclusive, abriu em 2003, como é que vocês me apresentam uma conta de 2001, nunca tive contato com a Vivo, mande um e-mail ou um WhatsApp para eles, dizendo que é para eles pararem com isso, senão você vai tomar as medidas judiciais cabíveis, Jorge. Tenho certeza de que eles vão parar de lhe incomodar, tá bem? Faça isso, meu amigo. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificado também. É um anônimo que diz assim, eu comprei um carro numa revenda de automóveis. Já se passaram três meses e o carro passa mais na mecânica do que comigo. Eu queria saber se eu tenho direito de devolução do dinheiro. Eu dei 19 mil reais e financei 7 mil. O carro custou 27 mil reais. E daí, professor? Depende, telespectador anônimo, se você fez qualquer reclamação antes de completar os três meses, interrompeu o prazo da garantia legal e só volta a correr para completar os 90 e volta ao zero quando for sanado os problemas do automóvel. Então, se você fez qualquer reclamação, você tem a prova disso, você pode buscar sim a devolução do que foi pago, tá, telespectador anônimo. Por quê? Porque você interrompeu o prazo da garantia legal com a reclamação fundamentada lá. A próxima pergunta é da dona Vera Helena que vem da cidade de Canoas. Há aproximadamente 35 anos a adquirir um túmulo perpétuo no chão em um cemitério da minha cidade. Desculpe. Desde então, pagava uma taxa de serviço anual. Acontece que essa taxa passou a ser cobrada semestralmente, com reajustes bem acima da inflação vigente. Por exemplo, o último aumento foi de 34%. Gostaria de saber se existe uma legislação que possa amparar o consumidor nessas questões, professor. Vera Helena, o que primeiro ampara você é o contrato que você fez com esse cemitério. Lá no contrato está estipulado qual é o reajuste. se é anual, não pode ser semestral, eles não podem mudar por livre na arbítrio, tem que haver a sua concordância. E qual é o índice de reajuste? Você tem que ter o contrato, eu também tenho um contrato com um cemitério desse aqui em Porto Alegre, porque enterrei uma pessoa da família com muito pesar, tenho esse contrato. E semestralmente eu pago uma taxa, mas eu vou verificar o contrato, eu tenho o contrato e está lá estipulado que a taxa de manutenção é semestral. Então você tem esse contrato, se você não tem peça a segunda via desse contrato, tá, Vera Helena? Agora, se eles não lhe encaminharem a segunda via do contrato para você saber se está certo ou não, aí você está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor e poderá entrar com uma ação contra eles por descumprimento contratual, tá bem, minha amiga? A última pergunta é do Sr. Alexandre. Ele diz assim, acredito que pela demanda que recebem, dá para ter uma ideia do quanto a sociedade é vítima de injustiças por falta de informação. Sendo assim, reitero meus parabéns a todos os que contribuem para a realização do programa. Muito obrigado, Alexandre, viu? Você nos deixa muito felizes com isso. A pergunta do Alexandre é a seguinte, meu irmão teve seu hidrômetro furtado da calçada e a concessionária cobrou indenização referente ao equipamento. Entrei com uma ação no Juizado de Pequenas Causas, pois entendo que é uma cobrança indevida. Solicitamos o valor do equipamento em dobro e uma indenização. Aí o Alexandre quer saber se ele tem razão nessa questão, professor. vai, Alexandre, você me deixa numa sinuca de bico, meu. Você entrou com uma ação judicial, já foi, já houve julgamento pelo juízo, eu não posso me antecipar isso, né, porque daqui a pouco vão dizer que eu quero direcionar o judiciário, Alexandre. Eu fico preocupado, você disse que a juizou a ação, já houve julgamento, eu não vou lhe responder, porque senão é uma falta de ética minha, né? Você tem chance de ganhar, agora depende da produção da prova. Esse hidrômetro, ele está bem guardado, ele está distante de uma mão que entre pela grade e furte. Então tem todas essas questões a ser examinado. Você fez bem, junto com o seu irmão, entrou com a ação judicial para reaver o dinheiro de volta. Agora, em dobro, não sei se você vai ganhar, porque o dobro, em dobro, é cobrado indevidamente e o juiz tem entendido de má fé. Quando não, agora, quando há boa fé, eles não têm dado em dobro a indenização do que pagou, tá bem, Alexandre? Então, me desculpe, mas eu gostaria que você nos escrevesse novamente para saber qual a decisão judicial. Aí eu poderei me manifestar, tá bom, meu amigo? Senão é uma falta de ética minha e o judiciário é muito bom aqui no Rio Grande. Você tem grandes chances de ganhar a ação, tá bem? Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. O professor Bonato abrilhantou esse programa como sempre, trazendo as suas respostas claras, precisas em todos os momentos. Professor, muito obrigado, volte sempre. Nós estamos aqui sempre de portas abertas para o senhor. Como estamos há 13 anos, principalmente com uma caneca bonita, como essa que o senhor está apresentando aí. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e lembrando a vocês que amanhã às 18 horas eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti